Adão, você fez um paralelo entre a experiência de ser jovem dos anos 70 e a experiência de juventude de hoje com as manifestações dessa semana. Eu queria te perguntar se você também vê uma continuidade da violência também. Porque tem muita gente que fala que a anistia fez com que a tortura perpetuasse, de alguma maneira. Não, é o seguinte, está cheio de gente, que você sabe, Anís, que encontra torturador na esquina, que encontra torturador no poder. Ainda eles existem. Eu acho assim, a polícia fez um excelente trabalho nessa última manifestação. Ela fez a gente esquecer toda a violência do dia anterior, que foi perpetrada por grupos. Eu acho que tinha agentes provocadores ali no meio e que não é perdoável. Eu acho que você não tem que sair quebrando vidraça, não é o caso. Mas acho que a polícia fez um trabalho monstruoso e ela me assustou de tal forma. Meus filhos estavam vendo televisão junto. E foi uma coisa assustadora, eu nunca vi uma coisa... No nosso tempo não era assim, não é, Zé? E a gente enfrentou a ditadura ali, né? Na porrada também. Mas eu nunca vi tanque atrás de tropa de choque, batendo os escudos, varrendo a Avenida Paulista, com a cavalaria logo atrás. Isso nunca vi. Parecia a Praça da Paz Celestial. Então, eu acho que a violência está no ar, sim. Eu acho que somos vítimas da violência, sim. E olha, não tem outra forma de encarar essa situação, a não ser que a gente se organize, se movimente e faça alguma coisa. Esses meninos estão fazendo. Duvido que essa coisa toda com 20 mil pessoas na rua tenha a ver só com 20 centavos de aumento de ônibus. É óbvio que não tem. As pessoas têm outras demandas e essas demandas, eu acho que são mundiais. Eu acho que são mundiais e acho que muita coisa ainda vai acontecer e que vai surpreender a gente, assim, de todas as formas, positivas e negativas. É inevitável. Eu acho que quando você tem uma multidão, tudo pode acontecer. E eu acho que dá para fazer algum paralelo com a história argentina, da ditadura militar, de pensar como esses dois países reagiram, como esses dois países vêm trabalhando o julgamento dos seus ditadores. E, de alguma maneira, a literatura também pode abordar e falar disso com o lirismo. Isso é uma coisa que a gente encontra na literatura, a memória do lirismo e do silêncio. Como que você vê isso? Justamente, remetendo à figura do Rodolfo Walsh, eu estava tentando trazer um pouco essa questão. O que é... Como é que você fala disso e o que a literatura pode fazer com isso? Os seus limites também. Acho que foi algo que ele viveu até as últimas consequências, no sentido de que, realmente, ali, nessas cartas que eu mencionei, é uma espécie de aposta radical na literatura e na política, ao mesmo tempo, com consequências que foram realmente terríveis, trágicas, no caso da vida e da morte dele. Então, acho que era um momento muito radicalizado, em que a literatura também não sabia muito o que fazer com aquilo, e, na verdade, o que eu penso é que não saber o que fazer com aquilo, acho que é o que move. E que qualquer livro deve partir desse não saber como falar da violência e como se trata só simplesmente de contar a história. também não sei se é lirismo a palavra, não sei se é isso, também você não vai embelezar, tentar narrar aquilo ou colocar aquilo de uma maneira bela. Não é isso, embora tenha muita beleza envolvida numa narrativa, como eu falei, e numa carta, como a carta a vi, que é algo que a gente fica sem entender, porque é muito belo, é muito... E aí tem algumas coisas que ele faz nessa carta, que é, por exemplo, quando ele diz... Hoje eu entrei no trem e ouvi um homem falar, eu sofro muito, eu sofro muito, eu queria dormir e acordar daqui a um ano. E ele diz, ele fala por ele e fala também por mim. Quer dizer, esse falar por mim, isso que está na... Falar como se fosse o outro, que parece nessa situação quase que uma impossibilidade absoluta, porque ele está ali falando num sofrimento que talvez seja intransmissível, que é a perda da filha dele. E, ao mesmo tempo, ele faz esse gesto. Naquele momento, ele faz o gesto ficcional por excelência. Quer dizer, ele fala por ele, ele fala por ele e fala também por mim. Então, é assim, eu acho que a literatura, esse falar pelo outro, não sei, continua sendo o que a literatura faz com isso, com essa... Eu acho que é o que o Cadão faz no livro dele, e de uma maneira muito bonita, que é, inclusive, falar do outro... Eu notei muito no seu livro um sotaque, que cada vez que aparecia me emocionava, palavras que, não sei se você pensou nisso, infiltradas do espanhol. E eu faço isso no meu livro também, uma questão de infiltrar o espanhol no português. E você vai um pouco entrando naquele universo também desse jeito. Isso aconteceu recém. A expressão recém. Isso recém aconteceu. Bom, é engraçado, porque eu de espanhol não falo nada. Não. Meu espanhol é zero. Mas eu tenho profunda simpatia pela Argentina. Isso que é engraçado. Quer dizer, ao contrário do... A gente tem uma rixa de futebol que contamina todas as nossas relações, no final das contas. Eu admiro muito a Argentina. Eu gosto muito do Buenos Aires e fiquei muito impressionado por uma viagem que eu fiz à Patagônia com a família. E eu tinha acabado de voltar de lá quando o Luiz Rufato me convidou para escrever um romance. Foi assim que nasceu. E... Essa coisa de infiltrar... Quer dizer, o cuidado com a língua. Quer dizer, eu acho que nossos dois livros, Paloma, eles têm... São literatura. Quer dizer, apesar de tudo isso que a gente falou, esse tom, que vocês me desculpem, um pouco inflamado, que eu usei, e que, sei lá, às vezes passa do ponto, mas a iniciativa é simplesmente assim. Essa retórica que a gente usa no livro é uma retórica mais delicada. Vocês ouviram o trecho que a Paloma leu? É um trecho muito bonito. E o que eu acho que a gente tentou falar é, assim, volta à tua pergunta, quer dizer, como equilibrar essa dureza e esse peso desses fatos que a gente narra e que estão ali, enfim, a gente tem duas ditaduras com pano de fundo, e com a leveza, que não é a leveza do entretenimento, não é a leveza do showbiz, não é a leveza... Entendeu? É a leveza possível que a literatura pode dar para a nossa vida e que um livro no qual você entra e com o qual você estabelece uma relação de amizade, só assim você pode entrar num livro e gostar dele, é dessa leveza que eu estou falando. E eu acho que é dessa leveza que a gente trata naquilo que a gente escreve. É a leveza de uma canção do Charlie Garcia, por exemplo. É, e essa canção do Charlie Garcia, quer dizer, e está aberto também a essas possibilidades da memória, porque a gente teve uma conexão com a memória, tem uma história engraçada, porque essa história do Charlie Garcia, a conexão estabelecida com... Eu não sou passadista, não tenho saudade das coisas, eu falei desse tempo, mas eu não tenho saudade desse tempo exatamente. Eu gosto aqui agora, estou muito feliz aqui, entendeu? Esse momento aqui é muito importante para mim. E estou feliz de ver que as coisas podem se transformar. Você imagina, em que dia da vida de vocês, vocês poderiam pensar que vocês iam ver essas coisas acontecendo em São Paulo? Todo mundo fica falando que a gente é super passivo, que o povo brasileiro é passivo, que aguenta as coisas. Aguenta nada. E só não aguenta porque esses jovens têm pernas para correr. Eles mostraram isso para a gente. E eu acho que a minha memória, na verdade, é uma volta a essa coisa, que eu posso chamar de inocente, que a gente tem quando é jovem. A gente acha que não vai morrer, nunca, e a gente acha que a gente pode tudo. Quando você perde essa curiosidade e você começa a ficar doente, aí é quando a vida começa a desaparecer de você. Então, sei lá, me perdi. Era isso que eu estava falando. Bom, voltando à canção do Charlie Garcia. Charlie Garcia é um músico muito famoso na Argentina. Charlie Garcia, Spinetta, e são músicos que a gente não conhece no Brasil, ao passo que os argentinos conhecem muito a música brasileira. Eu queria perguntar para vocês no que vocês acham que esses dois países, essas duas culturas se comunicam, no que vocês acham que elas ainda estão distantes, embora sejam tão vizinhas. A Argentina é logo aqui, para passagem para lá é mais barata que para Belém. Então, o que vocês veem de proximidade e distância? Não sei se vocês abordaram isso. Boa pergunta. Me pergunto isso todo dia. O que tem de comum? Tem essa história em comum, que tem alguns encontros engraçados. Por exemplo, nesse livro, eu fiquei fixada no ano de 1956. Paloma, é o ano que eu nasci. Então, agora, mais um... É um sinal, é um sinal. É um sinal. Eu fiquei fixada porque tinha... Para começo de história, tinha alguns... É uma data literária importante. É a data que foi publicada o Grande Sertão Veredas, mas é também a data que foi publicada Contos do Imigrante, que é o Samuel Havet, é uma inspiração para mim nesse livro. Talvez, junto com o Rodolfo Walsh, seja o escritor que, para mim, tem mais presença no livro. Essa figura de alguém do imigrante que acaba morrendo numa cidade satélite de Brasília, depois de ter participado como engenheiro da construção desse projeto utópico brasileiro. Então, tinha essas duas datas. Mas aí, do lado da Argentina, tinha algumas datas também importantes. A publicação de um romance que também se chama Zama, que é um livro do Antônio de Benedetto, que é um romance totalmente deslocado, um romance que, na verdade, se passa no século XVI, com uma linguagem, um espanhol, que é criado para aquele romance. E era uma data, politicamente, quer dizer, era um momento em que estava começando a construção de Brasília aqui, que esse projeto estava se concretizando no Brasil dessa maneira nacionalista, utópica, moderna, com a modernidade chegando no Brasil. E na Argentina, como eu mencionei, justamente é a data do tal fuzilamento. Eu comecei a viajar. E aí, bom, claro, quando você dá um Google em 1956, tudo aconteceu em 1956. Mas aí é isso. De repente, você construir, a partir de uma data, uma ficção que une dois países, em dois momentos muito diferentes. E o que eu fiz, na verdade, é que o meu personagem, que é o pai, na verdade, da mulher que narra, veio para o Brasil em 1956. Então, ele é uma espécie de ravete argentino. E é isso. Na verdade, o que tem em comum? Não sei, mas eu acho que tem muito em comum. Se a gente começa a procurar essas datas e esses lugares comuns, na verdade, nos vários sentidos da palavra. Não respondi, não. Tudo bem. Posso falar? Quer falar? Eu acho que são dois países muito diferentes, na verdade. São dois países muito diferentes. A história da Argentina me parece até mais trágica do que a história brasileira. Tem uma... Você pega os relatos de tortura dos militares na Argentina. Aliás, o Videla deve estar prestando contas para a Lúcifer, uma hora dessas, provavelmente. Morreu há pouco tempo, graças a Deus. O Rafael Videla, que assumiu publicamente que foi responsável pela morte de oito mil pessoas. Imagina você matar oito mil pessoas? Então, eu acho que tem uma similaridade... Para mim, a Argentina representa, sempre representou a coisa mais importante, era a literatura. Eu fui impactado pelo Cortázar quando eu tinha 16 anos, quando eu li o Octaedro. E isso nunca mais... Quando eu olhei para aquilo, eu achava... Nossa, dá para escrever assim, né? É possível escrever assim, né? Hoje as pessoas estão revendo o Cortázar, dizem que tem defeitos, etc e tal. Olha, eu acho que pode ter um monte de defeitos. Eu acho que quanto mais defeitos, melhor. Porque ele escreve por música. Tem um jazz ali, né? Isso eu acho lindo, pô. A forma como ele faz. Eu acho que o Borges, para mim, era uma coisa mais... E acho que para muita gente daquela geração, era uma parede, né? Era difícil transpor aquilo lá, né? Borges não pode ser modelo. Eu descobri que os escritores argentinos, os jovens, hoje, usam o Borges como modelo. Eu acho isso temerário, porque o Borges é uma parede. E o meu favorito de todos, que é o Bior Casares. Então, para mim, a grande admiração, acho que parte da literatura, para olhar para um país diferente e dizer, somos diferentes, mas, pô, né? Somos seres humanos. E a gente tem histórias trágicas de ambos os lados, né? Estamos aqui escondidos no fim do mundo. Vocês viram o Papa? Outra, né? Que colabora para os nossos livros, né? O Papa é argentino. Onde é que vocês podiam pensar, alguma vez na vida, uma coisa dessa? Qual foi a declaração do Papa, quando ele assumiu? Falou para os cardeais assim, culpa de vocês, vocês escolheram uma pessoa que vem do fim do mundo. O meu personagem procura um hotel no fim do mundo. na Patagônia. Então, acho que, sabe, a história é engraçado, né? Como as coisas acontecem, né? A gente dorme hoje de uma forma e acorda amanhã de forma diferente. Por isso que eu sou contra o suicídio, tá? Porque eu acho que sempre pode acontecer um detalhe na sua vida que vai modificar a sua vida. É só botar fé nisso, tá? De alguma forma. Vamos abrir para a pergunta? Eu queria só antes falar dessa coisa do B.O.I. Casares, porque um dos materiais que eu usei no meu livro foi um diário do B.O.I. Casares em Brasília, né? E, é, ele veio ao Brasil nos anos 60 e ele foi à Brasília e ele escreveu esse diário que na época ele publicou e depois ficou esgotado e agora foi publicado aqui no Brasil. Roberto Watt. Não, o B.O.I. Casares, é, ele foi à Brasília e aí todo o estranhamento dele em Brasília, né? E essa pergunta, por exemplo, quando ele chega, a primeira coisa que ele pensa é onde é que eu vou comprar uma escova de dente, né? Porque essa dificuldade de entender essa cidade e, ao mesmo tempo, essa admiração e essa sensação que volta sempre de que a Argentina tem uma autoestima muito alta, mas, na verdade, é o Brasil, que é o país do futuro, que é algo muito interessante, que é um tema recorrente e, para quem foi à Argentina recentemente, sabe que é uma espécie, assim, de mote, né? E, nesse sentido, é curioso porque tem um conto do B.O.I. Casares em que ele também narra uma história que tem uma espécie de acidente na terra, um conto meio fantástico e aí os continentes se deslocam e se deslocam, todo o continente americano se desloca todo para o norte e a Argentina passa a ficar nos trópicos e o Brasil fica onde está a América do Norte, então, neva no Rio de Janeiro, né? E os argentinos morrem de calor, né? E se identificam, agora eu entendo o que é ser brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, eles ficam morrendo de inveja porque no Brasil neva, né? Então, é primeiro mundo. Então, é uma espécie de fantasma, né? Da Argentina de ser os trópicos e não ser os trópicos e ser o primeiro mundo e não ser o primeiro mundo, né? Então, vale a pena esse conto do B.O.I. para entender essa imaginação fantasmática. Só para completar essa história, a história que eu mais gosto do rock argentino é que a gente não levava a sério o rock argentino antigamente, tá? Eu só levo a sério agora, eu não levava antes. Agora eu estou aprendendo bastante, envelhecendo a gente aprende um monte. O Charles Garcia, uma vez apareceu, ele ia dar uma coletiva. Os jornalistas estavam esperando lá embaixo, à beira da piscina. E ele estava no oitavo andar do prédio. Ele não teve dúvida, escolheu o caminho mais rápido. Se atirou do oitavo andar e caiu na piscina. E deu a coletiva. Então, isso é o rock argentino. Qual que é o nome do livro do B.O.I. Casares? Diário de Brasília. Bom, apesar de intensa ligação emocional, minha pergunta remete à mesa que a gente teve agora à tarde, na qual os três autores, eles estavam, vamos dizer assim, sem um lugar geográfico, sem um lugar de identidade. Eles eram de um lugar e estavam em outro, um nasceu num lugar, foi para o outro, foi para um terceiro lugar, não sabe mais onde é que está. No caso de vocês, no caso dos dois, vocês têm personagens de um país que têm que ir para o outro, depois voltam. Eles também estão, esses personagens estão deslocados, eles estão precisando de um outro país, para entender a sua própria identidade. O que está acontecendo com esses personagens, que eles têm que ficar de um país para o outro? Vou falar um pouco da minha personagem. Ela, como eu falei, o pai dessa personagem veio para o Brasil por um motivo que ela não consegue entender, porque acho que tem uma pergunta em relação à viagem, ao deslocamento, que é sempre aberta. São várias motivações, são motivações subjetivas, políticas, mas eu, para mim, é sempre uma pergunta. Por que alguém decide deixar o seu país? E aí, então, atrás dessa pergunta, ela vai, ela vem para o Brasil também, mas aí mais por também fugindo desse contexto político tão difícil na Argentina. Então, eu tentei trabalhar com esses dois contextos, um contexto de uma viagem que talvez fique mais na ordem da subjetividade, da necessidade de se deslocar e da necessidade de mudar de lugar, e dessa outra viagem que acontece de uma maneira quase que inevitável, por motivos políticos concretos. Embora, como eu falei, eu acho que as duas coisas se superpõem sempre nessas decisões de sair do seu país. E, para mim, fica sempre essa questão. Eu vim morar no Brasil por uma decisão dos meus pais. E eu nunca perguntei para eles por que eles decidiram isso. Porque parece bastante óbvio, pela época e pelo momento que eles estavam vivendo, e eu não me sinto no direito de perguntar para eles por que eles decidiram. mas também faço disso muita coisa, eles não devem aguentar mais eu me perguntar isso, todo livro. Eu mesma já estou assim, bom, vamos, agora talvez... agora deu, né? Agora foi, né? Agora eu entendi. Eu fico, sim, me perguntando como é que teria sido não fazer isso, né? Como é que seria se eu não falasse português? É uma pergunta que, para mim, é um abismo, assim. Porque eu poderia não ter falado português. Então, não sei. No meu caso, quer dizer, o meu personagem é tão distraído que ele vai atrás dessas coisas. Ele ouve falar que La Paz é uma cidade bonita e, por acaso... Na verdade, é uma espécie de solução num sonho. Porque o sonho do título faz sentido assim, quer dizer, é um sonho profundo em vários níveis. Você pode achar que você está no sonho de outra pessoa e que essa pessoa está no seu sonho. No seu próprio sonho, você não consegue gravar a afeição das pessoas que estão passando por ele. Essa é a ideia. O meu personagem se desloca como se estivesse se deslocando num sonho. Ele ouve falar que aquele lugar é legal. Ele chega em La Paz, alguém diz para ele que Cusco é muito tristonha, interessante, misteriosa. Ele vai para Cusco. Em Cusco, dizem que Lima, ele vai para Lima. E, por fim, ele acaba conhecendo um personagem em Lima que diz para ele que ele devia conhecer o hotel no fim do mundo. E, para tal, ele se prepara. Ele passa em Buenos Aires, conhece esse taxista, tem uma identificação imediata com ele e ambos descem para a Argentina. O taxista viaja de avião pela primeira vez, vão até Barilotti e de Barilotti descem de carro até o fim do mundo. Esse meu personagem se desloca por isso, quer dizer, por uma espécie de... Sabe quando você é avoado, de fato? Os homens são distraídos assim, né? Vocês devem ouvir muita reclamação de suas mulheres, provavelmente. Eu recebo várias reclamações. A gente é distraído. Eu costumo dizer que o meu personagem é tão distraído, tão distraído, que não percebe que já morreu. E isso é um dos mistérios que está no livro. Que é um mistério para mim, inclusive. Ele pode, de fato, ser uma espécie de fantasma. Já pensou que triste isso, né? Mas pode ter acontecido isso. Você tem influência do Juan Rufo? Já leu o Juan Rufo? É, o meu favorito. Os meus... Eu costumo dizer que os três pilares desse livro são o Juan Rufo, com o livro Pedro Páramo, que é um clássico da nossa juventude. Hélio Vitorini, por causa de conversa na Sicília, em que há essa fantasmagoria muito forte. E a minha escritora favorita, que é a Natália Ginsberg, que não fala de fantasmas, não fala de nada disso, mas tem uma musicalidade ao escrever, uma musicalidade dura, que sempre me impressionou. Acho que esses três aí comandam o livro de alguma forma. Boa noite. Vocês falaram sobre as diferenças e similaridades entre Brasil e Argentina, né? Que, de fato, são países muito diferentes, mas tem muita coisa parecida. Quando a gente olha para o mundo, eles olham para a gente como a América Latina, não faz essa separação. Tanto que, falando de língua, até muitos acreditam que a gente fale espanhol. Como que vocês veem essa questão da identidade latino-americana, e até pegando fatos históricos e sociais, que, de fato, são muito parecidos, apesar das suas diferenças, mesmo que a gente não fale tanto. Acho que o momento atual até tem bastante similaridade. É um pouco disso que eu fiquei pensando. Quer dizer, o Brasil é uma coisa diferente, né? A gente, quando era estudante, nos anos 70, a gente tinha um interesse pela América Latina, e principalmente pela América do Sul, eu costumo falar mais da América do Sul, inclusive, tá? Porque, sei lá, eu falo muito desse extremo aí. E a gente encarava a América do Sul como uma coisa curiosa. De repente, a América do Sul caiu no obscurecimento para o interesse das pessoas, né? A não ser Buenos Aires, onde as pessoas vão fazer compras, parece que é uma coisa que não existe. Eu acho que a gente tem muito mais a ver do que parece. Não se esqueçam que teve uma operação, já foi uma operação Condor, que uniu as ditaduras dos países sul-americanos e transformou a repressão em uma coisa quase única para todos eles. Era uma troca de expertise ali, de experiências entre as torturas. Quer dizer, eu acho que a gente tem muito mais a ver. A gente foi responsável pelo aniquilamento do Paraguai, né? E essas coisas acontecem. E aí a gente tem uma ligação muito mais forte com os nossos vizinhos do que parece. E o fato de a gente ser confundido... Porque agora o Brasil é a bola da vez, né? Quer dizer, eu não sei se é a bola da vez depois das últimas manifestações. Acho que não é bem assim, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem muito mais a ver com os nossos vizinhos do que a gente pensa. E eu acho que a gente tem que se desarmar em relação a isso, sabe? Achar que a gente... Eu acho que a gente vive muito próximo para ter algum tipo de birra em relação aos nossos vizinhos. Entende? Eu acho que a gente tem muito a ver com isso. Eu fiquei pensando que... Em termos da literatura, né? O que que aconteceu? Acho que teve um movimento... Nos anos 60, nos anos 70, de pensar essa identidade latino-americana. E fazer essa literatura circular em torno de uma identidade latino-americana. Desses escritores do boom, né? Desde, enfim, Garcia Marques, o próprio Rufo foi lido, assim, né? O Cortázar. E aí, eu acho que, curiosamente, o que aconteceu é que isso, de alguma maneira, acabou sendo apropriado pelo olhar europeu de uma maneira exotizante, né? E aí, então, mais recentemente, é como se tivesse a necessidade de pensar as singularidades, né? De pensar a literatura fora da identidade, na medida em que essa identidade, ela foi apropriada dessa maneira, né? E aí, então, é tentar pensar, talvez não, como uma coisa que seja uma unidade, né? Algo que seria... É um desafio de pensar algo que tem a ver, que tem a ver com uma margem ainda, né? Que tem a ver com uma história em que acontecem coisas como as últimas ditaduras, e a gente teve esses governos autoritários que foram financiados, né? Inclusive, pelos Estados Unidos, dentro de uma lógica da Guerra Fria. Eu queria pensar essa história, mas não dentro desse olhar exotizante, né? Que eu estou chamando. Então, eu acho que tem um desafio da literatura contemporânea de fazer isso, né? Porque é uma literatura, num certo sentido, bastante cosmopolita, né? É uma literatura que viaja, é uma literatura que fala de outros lugares. E aí, acontecem coisas muito interessantes, eu acho, nesse sentido, né? Para citar um exemplo que, para mim, é marcante dos últimos anos, o livro Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, né? Quer dizer, que é um livro totalmente passado na Rússia e que, no entanto, fala de uma margem ali, de algo que é totalmente precário e focando na Guerra da Tietchania, quer dizer, de repente, você vê um escritor brasileiro se apropriando daquilo que é um cenário de violência, de exclusão, e podendo falar daquilo com muita propriedade, né? Então, você se pergunta, que olhar é esse? É um olhar que consegue se apropriar daquilo que, aparentemente, é muito distante, né? Então, tem um texto de um escritor argentino que eu gosto muito, que se chama Sérgio Tchayfek, e ele fala que é isso, que essa literatura do futuro, essa literatura latino-americana fora da América Latina deveria poder falar dessas margens, né? Ele fala dessas contiguidades. Então, o uruguaio falando sobre mexicanos, e a gente vê um pouco isso, né? Como está acontecendo, né? O seu livro, para mim, foi uma prova disso, né? Desse brasileiros falando sobre argentinos, e argentinos falando sobre porto-riquenhos, e assim por diante. Boa noite. Eu queria falar sobre o tema da memória. Eu conheço o trabalho do Cadão, pelo Fellini, isso 84, 85, talvez. Confesso que eu fiquei até surpreso do tema do livro, ser sobre a ditadura, talvez nos anos 70. Ao ver vocês aí, eu fico pensando, poxa, vocês são muito novos para os anos 70, talvez. Não, talvez, para os anos 80, que ainda era ditadura, mas já era uma fase diferente dos anos de chumbo, vamos dizer assim. Então, sobre a questão da memória, quer dizer, nos livros de vocês, o que é uma memória pessoal, uma memória própria, de um momento histórico X, e o que é uma memória, talvez, geracional, que, de certa forma, vocês encampam uma memória do outro para fazer a literatura de vocês. É isso aí. Bom, como eu disse, de alguma forma, no meu caso, quer dizer, eu queria falar do que era ser jovem naquele tempo, que foi o tempo em que eu fui jovem. Em 79, eu estava na ECA e era estudante, tinha aí 20 e poucos anos. Em 69, não, era um garoto. Mas, porque eu acho que esse fator é muito importante, quer dizer, ser jovem é uma coisa que já foi usada de diversas formas, quer dizer, ser jovem, a partir dos anos 50, virou a aspiração das pessoas. E não é dessa juventude que eu estou falando, eu estou falando da... A juventude, para mim, é uma coisa que se mantém naquele nível de interesse que mantém o ser humano, naquele nível de curiosidade, de frescor, de poder quebrar a cara, poder tentar fazer as coisas. Porque eu acho que as coisas só vão mudar no mundo se esses meninos fizerem alguma coisa. Eu boto fé nos meus filhos, boto fé nesses meninos, boto fé em gente jovem, porque gente jovem erra mesmo e gente jovem acerta também. E eu penso muito que, de alguma forma, esse livro é uma evocação do jovem, que eu fui com os jovens que estavam ao meu redor, que eram esses garotos da escola, que eram esses garotos que eram engraçados também, que acreditavam no surrealismo, que gostavam de arte, especialmente. Porque o tipo de política que a gente fazia naquela época, nós éramos frutusquistas, era uma política voltada também para a cultura, não só para a militância pura e simples. Porque, se você não pensa em educação, se você não pensa em cultura, você está eliminando qualquer possibilidade de futuro, basta ver o que está acontecendo no Brasil hoje. A educação no país é vilipendiada há muito tempo, desde sempre, não houve governo que desse jeito nisso, e a gente está colhendo os frutos disso. Infelizmente é isso, mas eu acredito que isso vai mudar ainda, porque as pessoas têm que se instruir de uma forma ou de outra, e os livros fazem parte disso. Então, de alguma forma, a minha memória é uma memória evocativa de algo que eu achei que tinha sido ou que poderia ter sido, junto das pessoas que estavam comigo naquela época. Na vida real, o que acontece é que muitos daqueles militantes, muitos daqueles caras que estavam com a gente naquele período, viraram governo hoje, e não são as melhores pessoas do mundo. São pessoas que, pô, eu me sinto traído, muitas vezes, e muitos dos meus amigos também, muitos dos militantes daquele período, porque, na real, o poder parece que corrompe absolutamente. Agora, como é que você muda esse tipo de coisa? Parece uma coisa sem saída, sem possibilidade de mudança. Eu acho que você transforma essas coisas estabelecendo leis mais fortes, estabelecendo uma forma de controle maior sobre as pessoas. E acho que isso está, a passo de tartaruga, avançando. Hoje em dia, você faz as coisas na rua, como você fez na semana passada, essas coisas são postadas nas redes sociais de uma forma incontrolável. Um policial quebrando o veículo da própria viatura para parecer que tinha sido coisa de baderneiros foi flagrado no celular, e isso está em todas as redes sociais. Isso naquele tempo era impossível. Hoje, isso é possível. Então, hoje, se a gente souber usar essas coisas, apesar de estar sendo espionado em nível mundial, como a gente está e descobriu agora também, que o Obama controla a nossa vida muito mais do que a gente pensa, eu acho que a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem a nosso favor. Então, eu acredito que as coisas vão mudar. E, assim, quando eu evoquei a memória daquele tempo, eu pensava muito assim, a gente queria um mundo diferente. A gente não queria um mundo de felicidade. Felicidade total não existe. A vida com felicidade completa deve ser uma chatice. A vida é Suécia. Eu pensava que o mundo podia ser um pouco melhor. Um mundo em que você respeitasse as diferenças. E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Somos diferentes. Brasil e Argentina são países diferentes. Somos seres humanos diferentes. Nós três aqui somos muito diferentes. Nós dois somos muito diferentes, apesar das coisas que são similares, curiosamente similares, nos nossos livros. O que a gente tem que ter é educação para respeitar as diferenças. E acho que a memória que eu tentei levantar no meu livro, tenho certeza que você fez isso também. É isso. Quer dizer, a gente volta por um tempo para pensar, pô, ali é que a coisa poderia ter começado a mudar. E talvez tenha sido ali mesmo, com todos os defeitos que essas coisas tinham naquele tempo. Boa noite. A pergunta é para os dois, para a Paloma e para o Cadáver. Falando de diferenças e de igualdade da Argentina e do Brasil, falando do argentino, o brasileiro gosta de falar do argentino, porque o argentino pensa muito, ele tem dúvidas, ele não tem identidade. Se você for em Buenos Aires, tem uma argentina lá sem cabeça. Mas, na Argentina, eu ouvi, eu li no jornal, agora esses dias, com a morte do Rafael Videla, alguém dizendo assim, ele morreu no lugar certo, na prisão, na cadeia. Lá existe o movimento da Praça de Maio, das mães da Praça de Maio. Eu digo, e o Brasil? Tem as mães da Praça da Sé, da Praça da República. Eu queria que vocês comentassem a semelhança e as diferenças nesses casos da ditadura. Eu poderia fazer vários comentários em relação a isso. Acho que todos eles são um lugar comum, na verdade, que a gente sabe que essas diferenças existem dessa maneira que você acabou de falar. Acho que os argentinos, eles, de fato, são mais politizados. Enfim, isso foi tratado de uma maneira... Foi encampado por vários governos. Tem diferenças que têm a ver com a própria situação geográfica e política, no sentido de que ali, em Buenos Aires, você está ali, você está no centro do poder, tudo acontece ali. Enfim, eu poderia falar isso que você já falou, que são essas diferenças. Eu acho que, na verdade, para além disso, eu acho que a literatura no Brasil, ela tem tratado de questões que nos dizem respeito no dia a dia, em relação à violência, à exclusão. É claramente um tema da literatura brasileira. Se o tema da ditadura não foi um tema, eu acho que é porque a gente está preocupado com outras questões. E, nesse sentido, sim, eu acho que tem aí um campo em aberto e eu me sinto podendo fazer isso, de repente contar essa história da Argentina, e desse exílio e desse momento histórico em português. Então, eu acho que, nesse sentido, há alguma coisa a ser feita que talvez tenha a ver com essa diferença, tenha a ver com as diferenças do que foi a ditadura argentina e do que foi a ditadura brasileira. Mas, aí, novamente, pode ser um lugar comum, de dizer, contar quantos mortos aqui e ali. É difícil entrar nesse território sem demarcar questões de uma maneira que talvez sejam simplificadoras. nesse sentido, eu acho que a ideia é tentar complexificar um pouco e não simplesmente reproduzir certos lugares comuns dessas diferenças. Eu acho que a gente tem que saber lidar com os nossos mortos, com o que aconteceu, e isso não foi feito ainda. Quer dizer, porque, assim, a gente está falando de uma coisa, a gente não está falando de extermínio puro e simples. A gente está falando de gente que se diz corajosa, muito valente, muito macha, e que foi capaz de torturar meninas. É disso que nós estamos falando. E essas pessoas estão aí, elas são impunes. Estão impunes. Porque houve uma anistia, o diabo. Agora, tem que se colocar essa história na rua. O filho desse sujeito tem que saber que ele torturou meninas. E, da forma... A gente ouviu um depoimento da Lúcia Murat há duas semanas. Cara, é assim. Não são seres humanos. E eles estão entre nós. Eu acho que isso precisa ser colocado. Se isso vai ser punido ou não, provavelmente não. Mas, pô, a família do sujeito saber que ele fez isso, acho que já é uma punição bem bacana. E acho que isso tem que ser feito. Muito bem. Mais uma? Esse diálogo de vocês, eu acho ele muito importante. Eu quero comentar o porquê disso. Em 1920, a Argentina era o quinto PIB do mundo. Em 1940, o Brasil capital Buenos Aires. Em 1950, Brasil capital Buenos Aires. Então, havia o interesse em sempre distanciar os dois países. Ou seja, o irmão do norte sempre trabalhou com essa ideia de... E as elites, inclusive, entre os dois países, sempre trabalharam no sentido da provocação. Somente a democracia nos dois países nos ajudou a superar essa divisão. Porque, se vocês pensarem, o futuro da América do Sul depende dessa cooperação e unidade da Argentina com o Brasil. Se vocês pensarem em termos geopolíticos, a questão central da América do Sul é não deixar... É a gente se separar desse binômio Brasil-Argentina. E é por isso que nós precisamos ter muito mais paciência com os argentinos. Não é? Muito mais do que a gente tem. Porque daí é que é a grande sacada. Se vocês se repararem em todo o nosso jornalismo, tudo que aparece entre Brasil e Argentina é notícia ruim. As notícias boas entre os dois países, elas não são evocadas. O Mercosul é achincalhado. Semanalmente. Não tem uma notícia do Mercosul boa. Aí eu quero perguntar para vocês, por quê? Porque existe exatamente um projeto, não pode esquecer que a Bacia Amazônica, a Bacia do Paraná e a Bacia do Prata, você estabeleceu imediatamente uma linha de comunicação extraordinária, do ponto de vista comercial, de gente. Então, esta ideia, os nossos constituintes de 88, eles foram muito sábios, porque eles desnuclearizaram a provocação. Porque os dois países estavam, as elites dos dois países estavam produzindo bombas atômicas. Brasil de um lado, ditadura. Argentina do outro lado, ditadura. O que a democracia nos deu? O desmonte dessa armadilha. Os cientistas, os militares foram para a Argentina, viram o que eles fizeram, a mesma coisa aqui, e nós evitamos com isso, através da Constituição de 88, que um terceiro país tivesse a bomba atômica, que é a Venezuela. Então, eu queria perguntar a vocês, uma pequena coisa, com a experiência e a sensibilidade de cada um, qual é uma ideia que vocês dariam para a gente sobre melhorar a cooperação entre esses dois países? Eu acho que todo mundo tem que ler literatura uruguaia. Eu acho que todo mundo tem que ler literatura uruguaia. Acabou de ser lançado em uma coleção chamada Outra Língua, pelo Joca Terron, está com essa coleção, e ele lançou um livro que se chama Deixa Comigo, do escritor uruguaio Mário Levreiro, que, para mim, foi uma verdadeira descoberta, embora ele escrevesse desde os anos 70, mas ele foi uma descoberta, na verdade, para todo mundo, eu acho, a partir da última década, mais ou menos. Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que ler literatura uruguaia e entender o que é, o que são essas, isso que a gente tem em comum, e não tentar levar adiante essa espécie de lugar das duas potências da América do Sul. Acho que não é isso, porque isso é reproduzir, de alguma maneira. E a gente está mal de potência, a gente está bem mal de potência, a vida real é diferente. Eu acho que só a literatura salva, honestamente. E fazer o Festival da Mantiqueira no ano que vem, latino-americano, chamar autores do projeto. Traz o Alejandro Zambra, meu, Alejandro Zambra, um escritor chileno excelente. E que tem, pô, o Legrano está vivo ainda, né? Não, qual um deles da Outralíngua está vivo? Que é o Costa Riquen. O Costa Riquen. Tem que trazer esses caras, eles têm muito a dizer, certamente. E acabar com o futebol, acabar com a rivalidade. Queria agradecer a presença da Paloma, a presença do Carlos. Agradecer a presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.